Mostrai-nos, ó Senhor, nossa vontade Mostrai-nos, ó Senhor, nossa vontade Mostrai-nos, ó Senhor, nossa vontade Vá torres estes, ó Senhor, a vossa terra Liberdastes os artigos de Japão Perdoastes o pecado ao vosso corpo Encobristes toda a falta cometida Pedirastes a meaça que fizestes Acalmastes o furor de vossa ira Mostrai-nos, ó Senhor, nossa vontade Mostrai-nos, ó Senhor, nossa vontade Eu, Pai, eu sou nosso Deus e Salvador Esquecei a vossa vaga contra vós Ficareis eternamente irritado Guardareis a vossa ira pelos cegos Mostrai-nos, ó Senhor, nossa vontade Mostrai-nos, ó Senhor, nossa vontade Talvez instituir a nossa vida Para que em vós seja o Filho O nosso corpo Mostrai-nos, ó Senhor, nossa vontade Amém. Amém.